Gastrite é o sinal das incertezas arrastadas por muito tempo, você precisa ser compreendido, amado, confortado e ajudado. Isso é maravilhoso, mas na prática não cai do céu, ajude-se primeiro decidindo sua vida, pois ninguém pode passar por situação alguma no seu lugar, sinta-se livre para agir e acontecer. Você precisa acreditar no melhor e relaxar, confie na ajuda espiritual e solte-se, pare de remoer pensamentos e angústias, seja mais determinado em seu comportamento e encare os seus erros com naturalidade. Entenda que todas as outras pessoas também estão em busca de felicidade e que elas também erram para conseguir acertar. Perca o hábito de acreditar que sua alimentação é que está errada ou que eternamente você terá de manter uma dieta especial devido a gastrite. Quanto maior for o seu medo de comer, mais o alimento lhe fará mal. Alimente-se com amor e gratidão e permaneça em paz profunda quando estiver almoçando ou jantando. Afaste os tumultos de seus sentimentos e pensamentos na hora da refeição. Seu estômago apenas sofre as consequências dos desequilíbrios emocionais. Quando o pessimismo se torna um hábito, o portador desse mal nem percebe que está carregando esse vírus por toda a parte. Preste mais atenção em suas frases e sua conduta e corrija-se imediatamente. Porque senão a sua conduta acomodada pode fazer com que a sua gastrite se transforme em um seda. Respeite as opiniões de outras pessoas porque se tentar mudá-las obstinadamente, elas tentarão mudar as suas. E as consequências disso serão trágicas. Seja uma pessoa de paz e se você sentir que esse ambiente não combina com o seu modo de viver, então mude-se. De onde você tirou tanto medo? Essa insegurança que foi registrada em sua mente inconsciente não tem fundamento. Se seus pais criaram um filho dando-lhe injeções de repressão, foi porque acreditaram que essa era a melhor maneira de ajudá-lo a crescer. Compreenda que a vida é reflexo daquilo que acreditamos e que ninguém pode ter culpa de nossas incertezas. Passe a trabalhar seu autoconhecimento e inicie um bom sugestionamento, pois é através de pensamentos positivos e confiantes que você se recuperará. Antes de dormir, diga repetidamente, sou livre e feliz, sou calmo e seguro, decidido, rápido e confiante em todas as situações de minha vida. Fazendo esse exercício, antes de dormir e após acordar, sua mente estará repleta de confiança e coragem e você, aos poucos, estará acreditando convicto em seu sucesso e a úlcera desaparecerá. O importante é saber é que, quanto mais nos sentimos gratos pelas coisas simples da vida, mais saúde teremos em reconhecimento ao fluxo energético da natureza. Agradeça ao alimento que está em seu prato e jamais o coma com raiva ou desprezo. Harmonize-se antes de sentar à mesa, pois é muito bom respeitar e amar o pão nosso de cada dia. Seja uma pessoa sensata e tranquila quando estiver conversando com alguém. Passe-lhe suas ideias com carinho e sem imposições. Deixe-as livres e largue mão dessa maneira de reter ressentimentos, porque ninguém tem a obrigação de entendê-lo e de aceitá-lo. Comece já a descobrir o seu mundo interior e você perceberá quanto tempo perdeu insistindo em coisas que você, na verdade, nem precisava conquistar. Amplie a sua consciência e cresça para que a vida possa ajudá-lo. Teorias não levam a nada. Ponha em prática um novo personagem em seu corpo. Represente um outro papel no palco desta vida. Exercite-se para entender o que é autoconhecimento. Se você continuar de olhos fechados para novas ideias, com medo de se arriscar, também continuará a sofrer dentro de um mundo restrito, criado por você mesmo. Abra-se sem medo e saiba aceitar os primeiros erros de sua nova vida. Errar faz parte do processo normal para se aprender algo. Aos poucos você ficará admirado com sua capacidade de mudança e até ajudará outras pessoas que estavam na mesma situação em que você se encontrava. Então, o que é? Qual é o problema agora? Não complique as coisas. Simplifique-as. Enjoos. Os enjôos representam todo medo que você sente do caminho que está seguindo. Medo de perder o próprio controle e de sentir que está totalmente impossibilitado de ser você mesmo. Os enjôos externam uma sensação de prisão, a necessidade de se contrariar para evitar conflitos conjugais, familiares ou até mesmo com amigos e colegas. Quando a nossa mente inconsciente percebe uma situação propícia, provoca o enjôo para alertar a anulação dos nossos desejos. Enjôo em carro significa que você realmente não quer estar ali onde está nem ir para onde vai. Reflita, tudo tem explicação. Talvez, antes de entrar no carro, você pode ter sido contrariado de alguma forma e talvez a sua mente esteja resistindo à ideia de estar bem em relação a alguma pessoa que está no carro com você ou com quem você irá se encontrar. Nossa mente costuma fazer associação de ideias. Pode ser que você tenha sofrido algum trauma ou alguma decepção profunda relacionada com um carro e o seu subconsciente o lembrará disso sempre que andar de automóvel. Relaxe e aceite os que não pensam como você. Seja verdadeiro em suas opiniões e objetivo ao exprimir o que você quer. Se for necessário, diga que não quer fazer o que não tem vontade. Cuidado para não se acostumar de tal modo a fazer o que os outros querem até chegar ao ponto de desconhecer os seus próprios desejos. Compreendeu? Seja responsável pelos seus próprios atos e não tenha medo de ser você mesmo. Reaja e não tenha medo de perdas, pois se você continuar a ter a falsa imagem de companheiro bonzinho, só atrairá pessoas erradas para o seu convívio. E o único perdedor será você. Enjoou no mar.